Fotografia do Marechal Emílio Luiz Malete, o Barão de Itapevi, 1886. Você já pensou que era o Marechal, mas não é não. Ele era patrono da artilharia do Exército Brasileiro, com seus filhos, Pedro Félix de Medeiros Malete, Antônio Júlio de Medeiros Malete e João de Pumuceno de Medeiros Malete, no campamento de Tuiú, durante a Guerra do Paraguai. Nascido na França em 1801, Malete veio para o Brasil com a família aos 17 anos de idade. Fixou-se na então capital do Império. Na cidade do Rio de Janeiro, recebeu do Imperador Dom Pedro I, que estava organizando o Exército após a proclamação da Independência do Brasil, convite para iniciar a carreira das armas, na qual iria se consagrar como um dos maiores heróis da história militar brasileira. E você, gostou do vídeo? Deixe aí seu comentário e participe do nosso canal.